Enches a black, enches a black, chomp, a morte Eu, te juro que eu queria somar Mas toda vez que eu chego perto disso, eu assumo A culpa não é minha, nega, é que eu sou tímido A única mulher que eu ainda amo e chamo de filho Esses dias, tô me sentindo um andarilho Eu continuo andando mesmo assim, misto vazio Segura aí meu filho, juro que não é pacto O fato do meu verso te cansar e um arrepio Se acho afo branco, eu fumando uma tiama Cada verso referência, pele branca na caçamba Corte o cabelo e baixo, tô rimando pra caralho Mesmo com a mente tonto, é tanta merda nesse verso Mesmo assim, essa merda cansa Fazendo isso só pra imitar o John, capô Mesmo assim, essa merda cansa Eu vim de onde nem a luz me alcança O Sherlock Holmes agora pode aplaudir Me tornei um deal só por querer existir Elementar meu caro MC Tudo que tu fala só ele leva a ti Esse é o versículo 003 de QI Não quer chegar junto, mas eu nunca te pedi Quer me ajudar, mas eu nunca te pedi Não vou me rebaixar, eu tô mais pra lhe de ir Já que me tornei um Deus Paz Out de todas as desavenças Se ela quer meu ego, toma e sai Busca outras diferenças Perdido o meu luz que interveio no espaço Pedindo espaço, não segue meus passos Não sabe o que eu passo pra não voltar mais Já que me tornei um Deus Paz Out de todas as desavenças Se ela quer meu ego, toma e sai Busca outras diferenças Perdido o meu luz que interveio no espaço Pedindo espaço, não segue meus passos Não sabe o que eu passo pra não voltar mais Eu não sou idiota, não tô portando peixe É que o Léo só dá 20 Isso nem foi referência Na real, o Leonardo é o nome do meu agirota Agora tem o microfone Eu me sinto bem Até que isso nem importa O importante é que é Reconhecimento do seu conhecimento Que tu põe no beat e vira seu próprio talento E não importa de ser que tá avançado Se teu flow continua lento E o que importa é não desistir e assumir o seu talento Tá ligado? É essas coisas que eu falo sobre reconhecimento E já que me tornei um Deus, paz Out de todas as desavenças Se ela quer meu ego, toma e sai Busca outras diferenças Perdido o meu luz que interveio no espaço Pedindo espaço, não segue meus passos Não sabe o que eu passo pra não voltar mais E já que me tornei um Deus, paz Out de todas as desavenças Se ela quer meu ego, toma e sai Busca outras diferenças Perdido o meu luz que interveio no espaço Pedindo espaço, não segue meus passos Não sabe o que eu passo pra não voltar mais Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti